Fala nação, chegando para mais um vídeo com as últimas notícias atualizadas, mas antes eu já quero pedir a você que não é inscrito em nosso canal, dá essa moral aí pra gente, se inscreva no canal, acione o sino das notificações, que assim toda vez que eu postar um vídeo novo, você será notificado na mesma hora aí no seu celular e deixe também um like. Enfim, notícia boa hoje, a Petrobras anuncia a redução, rapaziada. A Petrobras confirma mais uma redução no preço dos combustíveis. Rio de Janeiro, Rodrigo Viga. O gás natural vendido pela Petrobras às concessionárias do setor vai ficar 11,1% mais barato a partir de fevereiro. O anúncio foi feito pela companhia nesta segunda-feira e vale apenas a partir de 1º de fevereiro de 2023. É uma queda de 11,1% em relação ao trimestre móvel, novembro, dezembro e janeiro. Novembro e dezembro de 2022, janeiro de 2023. Por que o gás natural vai ficar mais barato? Por conta, principalmente, do comportamento do Brent. O bando petróleo é uma referência no mercado internacional. Nesse período de novembro a janeiro, ele caiu quase 12%, enquanto que o câmbio ficou praticamente estável. O Brent está em patamares mais baixos no cenário internacional devido a uma demanda menor e, mais recentemente, devido também a um inverno menos rigoroso na Europa e nos Estados Unidos. Com menos frio, tem menos aquecimento, menos califação e, consequentemente, menor demanda pelo produto, segundo especialistas que militam nesse setor. Em tese, segundo esses especialistas, essa queda de 11,1% tem de ser repassada automaticamente para os consumidores, porque a remuneração das concessionárias de gás é definida, a margem é estipulada pela autarquia que regula o setor. A ANEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, os consumidores agradecem e ficam na expectativa por essa queda de mais de 11% no gás natural consumido. Nas casas e nas residências, a partir do começo de fevereiro deste ano. Dados do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia Estatística, apontaram que os combustíveis tiveram uma participação significativa para uma inflação menos pressionada no segundo semestre do ano passado. O IPCA fechou 2022 em 5,79%. Se não fossem energia elétrica e gasolina, sem esses dois itens, se esses dois itens fossem expurgados, a inflação do país teria sido de 9,5% no ano passado. A gasolina e o etanol caíram mais de 25% ao longo de 2022. E a gasolina foi o Inter que mais deu contribuição para essa menor pressão sobre o IPCA. A contribuição negativa na gasolina para a inflação no céu do país foi de 1,7 ponto percentual no ano de 2022. Do Rio, Rodrigo Vioga. Bom, deixa aí o seu comentário, o que vocês acharam, beleza? A Justiça do Rio de Janeiro age preventivamente para impedir qualquer tentativa de bloqueio da rodovia que leva à refinaria em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. As informações do Rio, com Rodrigo Viga. A Justiça Federal de Duque de Caxias, cidade da Baixada Fluminense, está determinando e fixando uma multa de 100 mil reais, caso sejam promovidas ou sejam incitadas manifestações para o fechamento da rodovia BR-040. Essa é uma rodovia importantíssima aqui do Grande Rio e ali fica a refinaria de Duque de Caxias, a Reduque, que pertence à Petrobras. A multa de 100 mil reais é para cada pessoa que fechar ou estimular, incitar o fechamento da BR-040. A Justiça determinou ainda a remoção imediata e, se necessário, o uso da força de qualquer material que tenha como objetivo atrapalhar ou obstruir, dificultar o tráfego nessa rodovia BR-040. A ação foi movida pela concessionária que administra a 040, a Rio Juiz de Fora, e foi acatada em caráter liminar por essa vara de Duque de Caxias, cidade da Baixada Fluminense. Por conta dos protestos do último domingo em Brasília, surgiram boatos e rumores de que poderia haver no Parque de Refino da Petrobras, bloqueios à saída dos caminhões-tanque e também tentativas de invasão às instalações. Isso acabou não acontecendo. Nos últimos dias, o que houve, na verdade, foram protestos e manifestações nas proximidades da refinaria de Duque de Caxias. O governo do estado do Rio de Janeiro determinou vigília, vigia e patrulhamento reforçado na Reduque e em prédios públicos aqui no estado. Do Rio, Rodrigo Viga. É, meus amigos, comenta aí abaixo o que vocês acharam desse vídeo e vamos para mais um corte aqui, hein? O governo Lula detecta novas ameaças de manifestações nesta quarta-feira em todo o país. Bruno Pinheiro por aqui com a gente agora. Bem-vindo, Bruno. Boa quarta-feira. Quais as medidas preventivas que já foram adotadas pelo governo, hein? A capital federal em alerta, viu, Adriana? Você, um ótimo dia, quem nos acompanha, uma reunião ontem no Palácio do Planalto de emergência para tentar entender essas ameaças. Novamente, uma convocação à retomada do poder. Essa é a chamada nas redes sociais, em aplicativos de mensagens em diversos estados, que essa retomada seria, então, nesta quarta-feira. Diante disso, homens do Exército, da Guarda, da Presidência da República já estão se organizando. Estão de plantão com uma escala de reforço para tentar realmente resguardar e evitar que uma nova invasão aconteça. O Regimento de Cavalaria da Polícia Militar também já foi convocado e reforça a segurança aqui na capital federal. Essa segurança, não somente aqui, mas também em outras capitais que os homens foram chamados. O que o governo está querendo? Que sejam tomadas várias medidas, entre elas, sobre o CNPJ, as pessoas físicas, várias multas de aproximadamente no valor inicial de 100 mil reais e no CPF de quem estiver nessas manifestações, no valor de 20 mil reais. Além disso, para que sejam identificados esses veículos e sejam retidos, sejam bloqueados e apreendidos, com receio de que novas rodovias sejam interditadas nesta quarta-feira. Essa convocação, Adriana, só para a gente entender rapidamente, está sendo realizada nas redes sociais e num aplicativo de mensagens que autoriza editar o nome, ou seja, esses usuários, segundo o levantamento da AGU, estaria, então, alterando esses nomes e estariam compartilhando informações em nome de outros usuários. E isso dificultaria, então, esse acesso. Então, qual é também o pedido do governo Lula de que sejam identificados esses usuários que estão realizando esse chamamento e que as contas sejam bloqueadas nas redes sociais, evitando que novas convocações aconteçam. Então, o que a gente vê aqui hoje é uma esplanada dos ministérios que volta a ser fechada e a segurança da guarda do Exército, da guarda presidencial, também de plantão, já reforçando. O que não aconteceu no último final de semana, segundo o entendimento do ministro Alexandre de Moraes e do ministro Flávio Dino, que não havia o reforço suficiente e foi justamente quando essa invasão aconteceu e o resultado é que o secretário de Segurança acabou sendo exonerado e o governador do Distrito Federal afastado de suas funções. A gente aguarda que não seja necessário nenhum confronto e nem mesmo usar essa segurança, mas vamos continuar acompanhando, Adriana. A Jovem Pan monitora ao longo de todo dia. O Bruno Pinheiro já volta até já, viu? Bruno, é realmente necessário esse serviço de inteligência justamente para não se contabilizar prejuízos tarde demais. Olha essa notícia aqui. Com apenas 10 dias, PT pega fogo. Se divide em parte da cúpula, exige saída de ministro da Defesa. 10 dias de governo. O Janone já anunciou aí que o ministro deve pedir a renúncia nas próximas horas, né? Já estão divididos aí o pessoal, mas também, né? Mas também... Olha essa aqui. Mais uma fábrica, né? Fechou as portas. Funcionário da fábrica Grupo Guarapés, controlada das lojas Riachoeiro em Fortaleza, foram oficialmente comunicado nesta terça-feira sobre o encerramento das atividades da gigante do setor textil no Ceará. É, meus amigos. É um cenário, né? Complicado, né? Quantos funcionários aí foram dispensados devido... É, não dá pra falar muita coisa, né? Só dá pra falar que é muito triste, né? Muitos pais de família, mães de família, perderam seus empregos, né? É revoltante isso daí. Revoltante, revoltante. E a gente já sabe o motivo, né? Infelizmente, já deixa aí o seu comentário, o que vocês acharam do vídeo. Deixe o seu like também pra tá fortalecendo o nosso canal aí. Com tristeza, a gente vai encerrar esse vídeo. Beleza? Porque pais de família, né? Pães de família desempregados, imagina... Só quem já teve nessa situação aí de... Em pleno janeiro, receber... É uma notícia dessa, né? É... 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 Obrigado.